Pois sim, isso é mais um madafucking vídeo da coca do futuro pai dos teus filhos castilhadas hoje das vossas namoradas. Hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo e um vídeo que vocês lêem aqui em baixo. Hoje eu vou contar um bocado sobre a minha experiência de trabalho, mais concretamente na função que eu estou agora. Então para já parem de me perguntar porque é da minha ausência, principalmente vocês que me encontram na rua. Ah não, porque castilhadas? Nunca mais postaste? Boa irmã, eu estou aqui desde 2015 e ainda não parei de postar. Fala mesmo não, nunca mais te acompanhei, nunca mais fiquei. É normal, eu vou entender. Agora aqui a pessoa se matar todos os meses e tentar postar alguma coisa, agora me diga alguém que conseguiu. Porque da minha geração eu sou o único youtuber que está aqui, o único. Ele é o pai, é o líder. Então esse escolho de ah não, nunca mais postaste, guarda mesmo para o teu pai. Então já, voltando ao vídeo, desde o ano passado, mais concretamente em dezembro, meu contrato acabou. Então eu tive que tipo, começar a ver outro emprego. Outro emprego. Passei uns aí que nem uma semana fiz. Depois passei também num que o meu chefe estava a me faltar respeito. Eu também gosto de faltar respeito, então para não lhe faltar respeito, cortei. Eu estava tipo, é assim, eu não tenho um contrato. Estamos aqui, estamos a se entender. Agora se você quer tirar o teu lado matumbo, eu posso te mostrar que eu também sou da bola. Mas não, lhe cortei embora. E eu sou já vendo as notícias, imigrante, angolana, agredi o chefe. É, ainda nem me deram cartão de cidadão, vou se meter nesses problemas, por quê? Não, brincadeiras à parte. Mas, é, depois eu tive tipo a procura de emprego e não sei o quê e, ah, me apareceu já dois de uma vez. Então nesse caso eu estava a trabalhar, tipo, em dois empregos. No mês passado eu estava a trabalhar em três. Acordava, trabalhava, dormia. Minha morena também toda hora, ah, amor, não tens tempo para mim, toda hora a trabalhar. Ah, se despediçou. E, pessoal, antes do vídeo começar é que eu vos apresentar o patrocinador oficial deste vídeo, que é essa plataforma de compra de utilizadores nas plataformas digitais. Vocês aqui podem encontrar contas da Netflix por 4,39€. Só que, pá, infelizmente, como vocês viram aqui, já esgotou. Mas, alternativa, vocês têm aqui Disney Plus, tem o Office, tem o HBO Max, tem Deezer, tem Crunchyroll, do Lingo e muito mais. Então, vocês podem visitar a página. A entrega da conta é feita no mesmo dia. O suporte é 24 horas por dia, 7 dias por semana. As contas são todas premiums. E vocês também têm garantias de reembolso. Então, se vocês estiverem interessados em adquirir uma conta nessa plataforma, cadastrem-se pelo link que eu vou deixar na descrição. Em breve eu vou vos dar um código de desconto para 10, desconto na vossa compra. E, além disso, as vossas assinaturas são renováveis. Ou seja, vocês não vão perder o vosso utilizador. Não vão perder a vossa conta e as coisas que vocês têm gravado lá. E é isso, obrigado pela vossa atenção e até a próxima. E, como tenho dois part-times, felizmente foi, tipo, na mesma função. Então, sou operador de caixa em dois sítios. Não vou vos dizer onde é que é. Vocês, muito provavelmente, vão passar por lá e vão me encontrar. Alguns já me encontraram, já desatendi. Bom, até essa semana foi no meu Insta, me mandou mensagem e é como... Trabalhador. Tô aqui com umas duas dúvidas sobre os produtos. E eu fico, tipo, na minha folga mesmo, no meu descanso, com todo o respeito, vai procurar na... É assim, eu quando não tô no trabalho, não tô a trabalhar. Então, se me encontrem na rua, não me perguntem mais se na luz já tem. Vai mesmo, entra, a porta tá aberta. Mas esse é o primeiro tipo de clientes que nós encontramos. Depois temos os velhinhos e as velhinhas. Epa, os velhinhos... Vamos começando as velhinhas. As velhinhas, em geral, são assim, mais educadas, né? São mais doces. Umas atletas tratam como neto. São assim mesmo, bem doces e não sei o quê. Não querem problema. Às vezes mesmo o problema dela é só ouvir ou não entender alguma coisa, tá vendo? Ela chega assim... Perdão? Não entendi. Contribuinte. Vai precisar. E as velhinhas são, tipo, bem educadas, tá vendo? Elas não têm problemas, não querem problemas com ninguém. Depois os velhinhos. Os velhinhos temos dois tipos de velhinhos, né? Temos aqueles que também são assim, tipo as velhinhas. São assim, mais educados e não sei o quê. Depois temos aqueles ali que, tipo, nunca foram pra África. Não sabem a nossa realidade. Não tem mesmo nenhum tipo de contato com os pretos. Eu já dei conta que são esses velhinhos que gostam de nos picar no Facebook, no Insta, na secção dos comentários do SIC Notícias, da página do Chega, são vocês. Os racistas. Eu consigo notar rápido quando é que um velho racista chega. Eles chegam já assim, bem trombudo. Na fila eles começam a escolher, cara, tá vendo? Ver onde é que tem um branco livre. Três brancos lá, um preto. Eu já imagino mesmo no coração dele mesmo, ele já se aperta de tudo pra não lhe atenderem no preto. Eu que sou boa despacho aos clientes. Enquanto meus colegas ainda estão atendendo outras pessoas, eu tô falando ao próximo. Vem. Ele mesmo já vive bem trombudo. Eu... Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu também bem assudo, com boi de vontade de lhe atender. Olá meu senhor, boa tarde. Já tem o nosso cartão? Não. Todo ele não tem me dito boa tarde. Eu já sei se... Isso aqui é racista. Porque desde o momento em que ele percebeu que és preto. Nem vai te falar boa tarde. Depois temos outro tipo de clientes, que são as Karen. É pra quem souber explicar o que é uma Karen, usa aqui por favor os comentários. Pra que as outras pessoas possam saber, porque eu também explicar não vou conseguir. Mas já. Eu tipo bem mesmo, bem, bem, bem na minha paz. Dieta me correr bem, já fidelizei não sei quantos clientes. Chega mesmo uma amargurada. Fica tipo não ter marido. Mas com tanta coisa mesmo pra você fazer na tua vida, é mesmo já desgraça a vida do operador. E elas mesmo chegam sem motivo nenhum. Querem fazer birra. Por coisas estúpidas. Eu ali lhe explicar que eu não posso pesquisar o cartão do marido dela, se o marido ela tá lá. Ah, não me explique nada. Vai se lixar. Você também. A senhora ali me ofende. Eu fiquei... Eu fico tipo... Ok. Vou só chamar minha supervisora pra atender a senhora. É assim. Chego já na minha supervisora, olha. Tem uma senhora e ela tá me ofendendo. Mas já chegam mesmo do nada, começam a te ofender, a te gritar, não sei o que. Você só tá fazendo teu trabalho. Ou então, quando eu tô em outro sítio, e aqui mesmo no peito tá escrito informação. Quer dizer, ainda tô a aprender. Nessa área mesmo onde eu tô, não sei nada. Ainda tô a aprender, ainda tô a me ensinar. Então até aí tudo bem. Chega já uma Karen. Eu não tô a gostar da forma de como vocês estão a chamar as pessoas. Vocês deveriam estar a chamar as pessoas por ordem de chegada, não sei o que. Eu já tô aqui há muito tempo. Tia. Eu moro aqui. Só sei fazer tax-free. Agora, se você quer comprar outras coisas, é aí. Uma colega tá aí, tá a chamar as pessoas. E uma colega também aí, a vir me defender. Ah, desculpa, minha senhora, não sei o que. Uma colega também tá aqui só a aprender, não sei o que, e blá blá blá. Sim, sim, mas peço desculpa. A senhora tem toda razão, não sei o que. Não tem razão nenhuma. Minha vontade mesmo é de lhe falar que ela não tem razão nenhuma. Isso de falar que o cliente tem sempre razão, isso é a maior mentira que já inventaram no mundo de trabalho. A maior parte do tempo o cliente tá enganado. Não sabe como é que funciona o atendimento, não sabe como é que funciona a venda, a distribuição, não sabe. Não é só porque tens reclamação que tens razão sobre tudo. Não é assim, os clientes têm que aprender a ser mais humildes. Não é só você lá chegar no caixa, começar tipo a mandar vir tudo. Tudo bem que é racista, preto te incomoda. Mas não é chegar no caixa, pegando teu dinheiro e pá. Tipo, começar a tirar dinheiro na banca da tua pai. Não é assim, tudo bem que eu sou preto. Eu sei que eu sou preto, mas você pode me entregar muito bem o dinheiro na mão. Esses conflitos internos de xenofobia e racismo que você tem conosco, podem ser tratados. Não é só toda hora começar a ouvir André Ventura. Abre também a bíblia, vai aprender que todos fomos criados a imagem dele. Não é só toda hora nas redes sociais ficar pesquisando André Ventura. A pesquisa também a bíblia. E já agora não vão ganhar. E vamos colonizar esse mapa. Mas já, brincadeiras à parte. Mas já, tirando isso, os clientes amargurados. Temos o que? Temos formação contínua. Temos benefícios, né. Temos seguro. Temos também o cartão refeição, né. Que demora, demora para chegar. Mas já, ser operador de caixa até tio. Não há muito tipo que se preocupar quanto a isso. Não é tipo aquele trabalho que você tem um boi de preocupações. E há, porque você aí tem que assegurar o seu atendimento. Tens que fazer a tua função. E se calhar, tens que, tipo, fazer aquele extra, tá vendo. Aquele extra, tipo, trabalhar nas promoções. Vantagens, talvez fidelizar o cliente. E há, tipo, atender todo mundo com simpatia. Um cliente cada vez. Tentar, tipo, resolver o problema do cliente. Eu, tipo, desde que comecei a trabalhar como operador de caixa, me tornei muito, mas muito social. Eu nem sabia que era, tipo, capaz de, tipo, criar conversas assim com pessoas que eu não conheço. Mas já. Mas já isso é porque eu tô trabalhando num sítio fixo. Agora, não sei se vocês vão ter a mesma experiência de trabalho que eu tô a ter. Eu posso vos dizer que, pá, a princípio eu tá tio. Primeiro o mestre tá tio. Tá a ser bom porque dá pra conciliar tudo. É, quer dizer, tudo não. Porque eu nem tô a conseguir gravar vídeo. Porque também não tem muita coisa pra fazer. Só tenho um pouco tempo pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. É, pá, é uma profissão que eu posso recomendar. Porque a partida, tipo, permite progressão de carreira, tá a ver? Se vocês querem, tipo, começar de uma base, tá a ver? Começar a subir. Porque todos que nós temos como supervisor já foram operadores de caixa. Então, se vocês virem, tipo, vagas pro operador de caixa, inscrevam-se à vontade. Eu diria que é um dos trabalhos mais simples, né? Que vocês podem ter. E aí eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque amanhã é domingo, dia de culto. Já são dois da manhã. É, pá, se gostaram, deixem o vosso like. Se não gostaram, não quer saber? Metam like na mesma. Comentem o que é que vocês acharam. Partilhem com os vossos amigos. Partilhem com os vossos inimigos. Eu sou Castilho e vemo-nos na próxima. Já fomos pra tantos lugares. Depois me traís e mudaste. Perdoa o menino nem se burro. Por isso no meio tem poucos lugares. Tentaram meter um dragão no zoo. Amigos danos, os chamo o puro. Se eu traís meus niggas, sou tipo tu. Mas te agradecem, toma esse boku.